Eu acho que é assim, uma das coisas, né, tem muitos professores nossos, né, mas uma das coisas que motivam o nosso professor a trabalhar com a gente é a nossa inquietação, tá? Então, tem muitos professores, né, que só trabalham com a agenda, né, o professor Michel, por exemplo, é um professor exclusivo nosso, né, e ele diz, por que você trabalha com a agenda? Ele trabalha muito com essa educação, né, ele tem plataforma, né, e ele diz, cara, porque aqui eu consigo ver projetos novos, a gente é inquieto, né, a gente é muito inquieto nessa educação de buscar coisas novas. Então, 2015, a gente começa a tentar organizar a empresa, né, certo? E aí a gente começa a organizar, só que quando foi em 2018, nessas viagens, eu comecei a perceber que veio uma grande mudança na educação, que era o novo ensino médio, né. E aí eu digo, opa, tem coisa nova por aí, e esse novo ensino médio, talvez, ele seja uma mudança muito profunda no ramo de pré-vestibular, né, os pré-ENEM, aí eu fiquei me preparando para ver qual era a mudança, né, infelizmente, né, o governo anterior não implementou nada, né, e aí a bomba explode em 2022, né, por quê? Porque o novo ensino médio era para ter sido implementado em 2018, né, mas aí veio o novo governo, ele não implementou, mas ele virou lei, né. Porque também teve a pandemia, dá para implementar. Não, vamos lá, virou lei, por quê? Porque o Congresso quer, porque na realidade, o novo ensino médio não é um projeto do governo anterior. Foi um projeto de lei, né. Era um projeto que veio desde a época do PT. Só que o que é que acontece? Ele não implementou nada, e aí quando veio o Temer com o Mendoza Filho, eles implementaram o goela abaixo. E criaram a lei para ser implementado, tá certo, em 2020. Em 2020, vem a pandemia, aí não tem como implementar nada. Aí foi aquela história, vamos sobreviver, né, certo? Deus nos acuda. Deus nos acuda, e aí ficou tudo parado, então em 2022 aparece. E aí quando foi em 2022, quando eu vi o novo projeto, eu fiquei preocupado. Por quê? Eu já vinha, né, e minha filha ia para o ensino médio, e eu comecei a conversar com as escolas, inclusive com a que ela estudava. E eu percebi que o que eu sabia de novo, o ensino médio, ninguém sabia, porque eu não tinha estudado. Eu disse, peraí, calma, se ninguém sabe, eu vou botar a escola para a minha filha. E aí eu abro a escola, só abri com 10 alunos, tá, porque eu queria pouca gente. Na verdade foram 12, né, eu abri 20 vagas, colocamos só 12 alunos, também não... Ah, você tem ideia, eu decidi abrir a escola em dezembro. Né? Digo, não, vamos começar agora, por quê? Porque eu preciso aprender. E quanto menos gente, melhor para a gente aprender, né?